O Diego Lucas, ele me mandou aqui um apoio, muito obrigado Diego, vamos ouvir o áudio dele. Chico, boa noite, boa noite a todos os inscritos aí. Oi Diego, boa noite. Vou fazer um comentário aqui sobre a Super Meteor. A Super Meteor, ela pesa o equivalente a uma Himalaia com um piloto jogador profissional de baralho. E eu acho que essa relação peso-potência tende a fazer com que a experiência de pilotagem da moto faça com que alguns tenham a sensação de que ela é manca. Eu acho que isso pode acontecer com alguns que venham fazer um teste de raiz na moto ou eventualmente comprar a moto, eles podem acabar tendo essa sensação por conta disso. Depois de pilotar um intercepto, aí vai pilotar a Super Meteor, sente a diferença, entende? Piloto um Himalaia, piloto um Super Meteor, o cara pode sentir um pouco isso. E eu sou proprietário de Himalaia. Posso falar um pouco dessa sensação de peso-potência. E eu sou um proprietário de Himalaia, que já distorceu o espaço-tempo com garupa. Já acessei a terceira dimensão, estou em busca da quarta. E a moto respondeu bem. Respondeu bem com garupa. A gente chegou a velocidades altíssimas. Inclusive eu gravei um pouquinho do som da moto enquanto eu fazia uma pilotagem. Devia estar se destruindo, né? Muito bom, assim, muito tranquilo, sem estar morrendo, sem nada. Esse aqui, inclusive, é o áudio que eu gravei da moto andando a 120 com garupa. Deve estar toda desgraçada, né? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Esse aqui era o som do motor da minha Himalaia enquanto eu estava pilotando, mas... Assim, brincadeiras à parte. Maravilhosa. A parte é, meu comentário é que a supermeteor, ela pode fazer com que alguns tenham uma experiência negativa com a moto. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai fazer com que as pessoas pesem entre ela e a outra de 350 cilindradas que está para chegar e ir para estinerar, enfim. Porque, assim como eu comentei no chat, há uma diferença entre sensação térmica e temperatura ambiente, a sensação térmica é que faz a diferença. Então, independente da ficha técnica, independente da cavalaria, do torque que a ficha técnica diz que a moto tem, o que vai importar vai ser o punho, a moto no seu punho. Nesse sentido, eu acho que ela tende a perder aí alguns que estão estimando ela bastante. Só esse comentário aí, valeu! Boa noite, gente! E Chico, não é uma crítica à moto, não é uma crítica à moto, a moto está com preço excelente, eu acredito que ela vai vender muito, tende, pelo menos agora, depois desse lançamento, ela tende a ser a moto que vai ficar em alta, sempre em alta até o final do ano, talvez seja a moto do ano, enfim. Mas, esse meu comentário é só para ressaltar isso, para quem estiver, assim, achando que Meteor, assim, olhar para a ficha técnica e achar que ela vai entregar exatamente o que você está vendo na ficha técnica, eu acho que a sensação tátil da moto, a pegada, ela pode decepcionar algumas pessoas por conta da relação peso-potência, apenas esse comentário mesmo, mas a moto é excelente, se eu pudesse eu compraria também, mas não não como o meu amor principal, é isso, valeu! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É a morte, é a imbalanha do Diego! Rapaz, é exatamente isso, velho! Que perfeição, velho! É isso mesmo, Diego Lucas! É o imbalanha distorcendo a velocidade do espaço-tempo, presta atenção! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Foi a melhor definição que eu já vi na minha vida, velho! A melhor definição de imbalanha que eu já vi nessa plataforma. Diego Lucas, parabéns, Diego! Não há definição melhor de uma imbalanha 411 distorcendo o espaço-tempo. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Muito boa! Diego, depois dessa definição perfeita, eu vou tentar complementar a sua análise, mas dizendo o seguinte, meu pai, então é difícil falar, velho! Mas, ó! Maravilhoso! Diego Lucas, viu? Diego Lucas, presta atenção! Aplausos, né? Bora, aplausos! Aplausos pra Diego Lucas! Maravilhoso! Diego Lucas, né? Fritando bacon! Acaba, pelo amor de Deus! É o seguinte, Diego! Rapaz, é difícil, velho, agora continuar a fazer qualquer análise depois disso. Mas, ô, Diego! Imbalanha não é parâmetro pra supermeteor, cara! Não é! Te garanto que não é, tá? Você tem Imbalanha, mas com todo o respeito que cabe a você, não, não é parâmetro, a Imbalanha, é acaba, pelo amor de Deus mesmo! Se você acelerar, botar 140, cara, basta colocar 140 km por hora no Imbalanha que ela vai fazer isso aqui, ó! Deus, acaba, pelo amor de Deus! Quem tem o Interceptor vai entender a proposta da Supermeteor e, realmente, a Supermeteor tem uma potência, uma relação peso-potência que vai atrapalhar. E aí, algumas pessoas que são sem noção vão dizer que a moto é manca. Mas, não, ela é 40 kg mais pesada do que uma Interceptor. A Interceptor tem 47 cavalos e pesa o mesmo que a Imbalanha, pouco mais, tá? Ela tem um peso em ordem de marcha maior do que o da Imbalanha. Peso em ordem de marcha é o peso dela completo, né? Com todos os fluidos, tudo, mais do que a Imbalanha. E o motor arranca legal, pô! 47 cavalos, a Imbalanha é 24 cavalos e meio. Mas a Supermeteor, ela vai ter 15 litros de tanque, né? Enquanto a Interceptor, eu acho que tem 13. Então, ela já vai ter um peso maior, 40 kg a mais, né? Aproximadamente 40, talvez 45, né? Na versão mais completa, né? Aquela com para-brisa, sissibar. Pode chegar até os 45 kg a mais. Então, as pessoas sem noção, elas vão dizer que a moto é manca. Mas, putz, velho, você vai estar pagando 30 e poucos mil reais numa moto de 47 cavalos bem divertida. E que ela vai atender na rodovia a 120 por hora, de boa, tranquilo, né? É isso. Acho que passou de 120, o caboclo já está se colocando em risco na rodovia. E aí a proposta da moto é outra. O cara que quer passar de 120, ele tem que comprar outra moto, entendeu? Mas, Diego, parabéns, cara. Eu nunca, nunca aqui, sério mesmo, nunca mais eu tinha escutado uma definição tão boa para quando a pessoa está se deslocando no espaço-tempo, criando buraco de minhocas com a Himalaya. Com garupa, né? Tem que se dizer a verdade, que é a experiência do Diego, que ele afirma, né? Quando a Himalaya está com garupa, distorcendo espaço-tempo, né? No hiperespaço e criando buraco de minhocas, ela diz isso aqui, ó. Não, acaba, pelo amor de Deus, acaba! Maravilhoso. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma